Essa é a história É o herói Essa história É o herói Camelos compridos Arromparem o vento Pela estrada O seu caminhão Cravado no peito A samba É o herói Tinha um sonho É pra Nova York Levar a namorada Fazer seu carinho Voar caníveis Mas enquanto este Na estrada Saudade Saudade Vai, vai, vai Saudade Vai, vai, vai Me buscar Saudade 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 Saudade